você tá ali vai ficar aí sentadinha brigadinha olá linatico hoje tudo bem com vocês resenha de hoje vocês conhecem a linha full de ré gente eu já trabalho com os produtos daí amar mas ainda não tinha visto linha de tratamento e eu fiquei doida quando eu olhei na loja né eu entendi na loja de cosmet para comprar algumas coisas para trazer vídeo para vocês e achei interessante essa proposta aí daí amar com o produto de tratamento e eu tô completamente apaixonada geralmente aí amar trabalha com pós-colorante decapicolo oxista e emasterol eu não me damei muito bem com emasterol não mas são essas linhas né que aí a matem tem também tintura para cabelo né e eu não conhecia essa nova linha aí né de tratamento de hidratação reconstrução e nutrição e tá aqui a linha food é melhor refood para vocês tá essa linha aqui completa e a primeira que eu testei foi a de hidratação que é essa aqui tá que ela é de papaya e papaya a gente sabe que é mamão tá bom até o cheiro me lembra uma vitamina de frutas que leva mamão maçã banana nessa e sabe aí o cheirinho é maravilhoso e fica no cabelo e o legal que tem kit dessa linha tá da e amar né o refood tem minha completa shampoo condicionador e máscara e é bem baratinha bem baratinha mesmo tá se eu não me engano aqui eu acho que eu paguei nessa linha uns 22 reais tá pote de 250 gramas e ela é super consistente cabelo devidamente lavado está junto a nossa máscara e era uma máscara bem consistente tá máscara condicionante gente papaya da e amar refood proporciona um alto poder hidratante maciez e tratamento aos fios dispensando o uso de um condicionador além dessa linha da refood temos a a de abacate e a de coco que nutre e da emoliência e maciez no fios gente eu deixei essa máscara agir aproximadamente 10 minutos bom a linha refood da e amar essa aqui a máscara de hidratação é uma máscara condicionante que promove hidratação intensa maciez brilho e deixa o cabelo cabelo super levinho naquele cabelo sedoso gostoso de pegar aquele cabelo desmaiado né realmente quando o cabelo vai secando você vai sentindo o cabelo mais maleável né na hora mesmo do chá também fica bem mais maleável é impressionante aqui essa linha da e amar tá ela falou aqui que é uma máscara condicionadora de papaya que é uma mão tá hidratação e brilho e gente vocês encontram encontrei essa linha nem loja de cosméticos tá eu comprei em salvador e eu vou procurar no instagram deles e tem realmente o kit completo essa linha refood ela é composta com hidratação que é de papaya que foi a primeira que eu vim trazer para vocês tá temos também a de coco que ela é a nutrição tá ela pode que é uma máscara hidratante tá mas ela entra na minha etapa de nutrição tá tem a de coco e temos também a de abacate que ela fala que ela é uma máscara nutritiva tá essa é a linha food e para vocês daí amar tá que eu vim trazer essa novidade aqui para o canal se você já usaram deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês se você conhece essa essa nova linha se vocês gostaram gente olha isso e olha como tá o cabelo e eu já usei já umas duas vezes e o meio o resultado que ela deu no cabelo o cabelo ficou bem soltinho é bem levinho e valeu cada centavo tá se vocês quiserem comprar o kit completo fica bem melhor certo e como eu falei vocês hidratações bem baratinhas que vale super a pena e o cabelo gente tá bem cheiroso tá com cheirinho assim de vitamina de frutas neste nível tá bom então é isso aí mais uma dica para vocês mais uma resenha se gostou já sabe da like nesse vídeo se inscreve no canal ativa essa bendita sineta e até o próximo vídeo tchau 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 t Obrigado.